oi gente oi eu leio lá no meu instagram todo mundo é corta o cabelo ele sei o que o cabelo e cabelo e cabelo cabeleireiro ta fechado desgraça a única maneira que a gente achou de cortar meu cabelo é ela tentando cortar meu cabelo já avisei que vai dar merda isso já rezou vamos lá vamos ver pior que tá não fica bom galera para isso eu separei essas duas tesouras aqui ó profissionais e aí eu trouxe um pente para ajudar na separação aqui se precisar também tem caso tá fudeu deu tudo errado é uma máquina de raspar mas não é qualquer coisa não é do jeito que você quer tá eu quero aqui dos lados mais curto em cima vou manter a franja vou tirar mais do lado do que em cima agora ela que vai ficar com a gopro na testa agora chegou o dia dela meu cabelo já tá acordo com o cabelo de silvio santos a avisar eu já tava no preto que aconteceu eu fui pintar a valor branco sei lá aí pera aí eu tô falando aí eu fui pintar né era para pintar de castanho só que eu peguei o castanho escuro e ficou preto não entendi vai em cima não é eu quero deixar escrito é nossa senhora que fica bom o que vai fazer quando você tá cobrando o corte 15 reais né nossa nossa barulhinho para estar cortando folha na escola tesourinha vagabundo em você vai deixar reta minha nuca a idéia que é não zoar é cortar sério para servir de inspiração com outras pessoas para ou não é pra zoar eu peguei o pente nossa mas pegou tudo aqui multi câmeras em já que tá fazendo merda pelo menos filma direito vai ficar ruim porque não é você não entendi mas imagina ficar muito bom que foi a você não percebeu que você puxou imagina ficar muito bom era tudo que eu queria o que está fazendo a diminuir atrás não é um monte de cabelo então diminui não mas enquanto estava dando degradê tal que eu repicando entendeu não ficar aquele cabelo reto tijolinho é possível diminuir o cabelo não dá para ser só uma parada nas pontas e não acho que eu parti para a máquina mesmo demorar um ano vai se vai raspar a minha cabeça está com preguiça abordar muito grande que manda só quero menor dos lados atrás manter a franja nossa degradê tá nossa velho tô com dor no pulso já é que seu cabelo tem um cd moinho ele vai para o outro lado assim meio esquisito sei lá o que eu tô fazendo aqui você abriu um buraco que atrás de que merda que que é isso você não tinha colocado a toalha para não pegar no meu pescoço porque tem essa aglomeração de pelo no meu pescoço eu peguei para não pegar dentro dessa já não não vou indicar para ninguém nossa velho puta parece o cabelo do sovaco tá cortando meu cabelo que nem corta um queijo quadrado calma o resultado que vem ele é bom nossa moça o cabelo é forte né parece suas unhas do dedão nada está cortando igual quando os cachorros da pelo da bunda grande e você vai tirar um pedacinho para eles não ficar se cagando só passei fica quadrado a gente porque foi meter nessa já tô arrependido a vida é só que tem um vizinho que você acabou de ver se tá fazendo o que tá podando uma árvore o cabelo é tão grosso que parece mesmo o cabelo branco é o velho é que seu cabelo ele é meio torto né o cabelo pode se tornar um lado para o outro não é o redemoinho tá calma vou fazer com a orelha vou fazer a orelha que é isso você tem que puxar não é enfiar a tesoura dentro da orelha é você pegar ele fazer assim ó tá fui cavando com a tesoura a grande questão é deixar o outro lado igual não sabia que isso é do brasil do brasileiro do ser humano né a gente não é igual o cabelo pode ser não tá me lembrando uma história de um amigo meu grande alan mike aqui de osasco ele foi cortar o cabelo né aí ele começou a reparar que o cabeleireiro só fez merda no cabelo dele raspou tudo errado a tesoura beliscou a orelha dele aí ele perguntou mano que que foi aí o cabeleireiro fechou a porta do salão e começou a falar que a vida dele tá horrível e aí começou a desabafar com ele aí ele ficou com dó pagou mesmo assim e foi pra casa com o cordinho completo até hoje a gente zoa ele por causa disso tá agora veio pra esse lado de cá ai ai nem lembro mais o que que eu fiz lá já tô recostando inteira ainda dá uma alergia nossa olha só nossa pega lá pega o pego coisa ali vai no pescoço vai no pescoço mesmo ai ai posso ver como tá ficando pode até que não tá ruim não aaa gente já fiquei 5 anos mais novo é verdade voltei com uma máquina aqui ó vou tentar A mãozinha no meu queixo o rabinho não ai eu já nem sei mais como é que eu tava fazendo eu perdi o pique já Você se mexe inteira pra cortar, né? Nossa, mas tá reclamando? Vem aqui cortar Hum, acho que que eu fiz bosta Talvez você põe pra trás da orelha Não, arruma Não tem como O que você fez? Não tem como, ficou reto O que você fez? Ficou o cabelinho de tigelinha Ah, não, o que tá acontecendo? Pera, não, não é pra olhar É só o resultado final, o cliente não opina Ah, claro, que merda do salão é esse? Vamos focar aqui Para de jogar pra trás, você tá disfarçando Tá empurrando merda embaixo do tapete, o que é isso? Não O que você errou aqui? Não, não tem nada Espera pra ver Espera pra ver Espera pra ver Espera pra ver Não é pra ver agora O que é esse buracão? O cliente só vê depois Nossa Nossa, fala dor O cliente só vê depois, agora não fala nada Foi? Ah, não dá pro gasto Tá bom, quer só tirar um pouco desse volume aqui? Ou não? Você gosta? Não, ele tá Se tirar dele, aí tem que tirar tudo em cima, né? Não tem como eu achar dele, não Tá fazendo um desenho da orelha Ah, não, daí a gente vai Você vai fazer quadrado? Puta, ela faz um quadrado, né? Não aparece, a sua orelha tampa Ah, galera, acho que é isso Eu acho que eu acertei, não caguei tanto assim Mostra atrás aí Pronto Enfim Deem as suas notas pra esse corte Eu não tirei em cima, tá? Eu vou deixar aqui, ó Eu tirei um pouquinho sim em cima Vou amarrar Em cima? Pra que porra pá? Pra fazer merda que é em cima daquela disfarçagem Nossa, velho, vou te matar Ah, você tá menosprezando o meu trabalho De três horas e meia Cortando esse cabelo Uma Uma e dez da manhã Uma e dez da manhã Já tamo cansado Tamo aqui a uma hora sentado Você que tá assistindo esse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Tem nossas redes sociais aqui na descrição E realmente ficou bom, viu? Queimei a língua Nossa, agora, amor, ó Eu fiz o trabalho Você limpa aqui Se vira Os cabelos são seus Se vira Eu não sei o que é cabelo da minha canela E o que é cabelo da minha cabeça Se quiser, posso postar a maquininha aí já Eu preciso Então, por favor, deixe o like Se você gostou Deixa a nota aí Que eu mereço Dez, obrigada E se inscreve no canal, tá? Não esquece Valeu Beijos Vou fazer cocô E vai ter cabelo na minha bosta Agora Olha aqui Nossa Mostra aí sua testa Olha aí Carimbou a testa Mano, olha o que o negócio aqui fez Mas cabia uma cana aí Não cabia não? Ai